Música Dizem que viram, mas eu não vejo luz Dizem que viram, mas eu só vejo luz Alguns sabemos que eu não sou o melhor Mas quem me conhece consideram um dos Daqueles que trabalham mais, eu carrego a minha cruz Nunca ninguém é bastante vivido, eu tribo, dou vivo, ativo, ativo Que muitos caminhos dão a conta que o marinho não se duxe Papado de fula, circulado, um dia, duvete e lute Se tu estás a pensar, eu tenho um superfuso O grado é que deixa pisar, os dois me deixam com o puto Bem tu tentas cifrar, futeado, me percute Mas eu não vou parar de entregas para pagar tudo Traz o bicho que eu angluço e mas cruzo como tudo Olha como que passa a falta, o penampi gordo que é um sujo Eu não custo, não me assusto, porque tão raramente acuso Eu não muro, tenho grupo, faço estudos deste puto Porque sabes como é Ou és ator do cristiano ou ator do mané Nada torna a teu favor e tens a bola no pé Faz a vida e a moça como é, quer Porque sabes como é Ou és ator do cristiano ou ator do mané Nada torna a teu favor e tens a bola no pé Faz a vida e moça como é, quer Yeah, comec é, moça como é, quer Faz a vida e moça como é, quer Godim, comec é, faz a vida e moça como é, quer Faz a vida e moça como é, quer Yeah, 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 e faz a vida e moça como é, quer E faz a vida e moça como é, quer Yeah, 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 faz a vida e moça como é, quer Faz a vida e moça como é, quer Se surgir um pouco de novo, façam os vindo. Obrigado, tá bom, tá bom, tá bom. É só entrada, eu sei que tem um ambiente de futebol, salvo papas pra vocês, muito obrigada.